A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O agronegócio, o arroz para parbolizado, abre a semana cotado em R$ 41,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,30. E a vaca gorda em R$ 4,40 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.